O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Varejão da Construção, Preço Bom, Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Pharma, sua saúde é o que nos move. Veja agora no Zoom TV Jornal, foi lançada também em Nova Friburgo a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, o que aconteceu esta semana na Política da Cidade no quadro Sobre os Fatos. A TV Zoom mostra quem vai ser a nova musa do seu carnaval e confira também a agenda cultural para o fim de semana. Sexta-feira, 8 de fevereiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. O Departamento de Transportes Rodoviários, o Detro, divulgou na tarde de hoje a redução das passagens para ônibus intermunicipais. O reajuste para o interior do Rio será de 1,08% e para a região metropolitana de 3,19%. A redução já entra em vigor na próxima segunda-feira. E a América Latina possui o maior ranking do mundo de gravidez na adolescência. E dentro desse grupo, o Brasil é o país que assume o primeiro lugar. Para conscientizar e prevenir a gestação precoce, foi lançada a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Nesta sexta-feira, a Praça de Merval Barbosa Moreira foi palco da primeira ação na cidade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que acrescenta ao Estatuto da Criança e do Adolescente o dia 1º de fevereiro como início da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A decisão foi publicada na última segunda-feira e, de acordo com a lei, esse período deve ser dedicado a atividades de cunho preventivo e educativo, junto ao poder público e organizações da sociedade civil. Por isso, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com as Secretarias de Saúde, Educação e Esporte, realizou uma ação nesta sexta-feira no Centro de Turismo. Esse é o primeiro, um projeto piloto que a gente está tentando unir as equipes, as coordenações, e o importante é a conscientização, de prevenir a gravidez mesmo da adolescência, mostrar o que temos no município de trabalho, o que a gente tem de projeto, para que isso seja mais divulgado. A ação contou com uma equipe de profissionais que apresentou palestras preventivas, demonstrações do uso de métodos contraceptivos, além da distribuição de panfletos e cadernetas educativas. A ideia é que o evento se torne ainda maior e mais divulgado nos próximos anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes, a cada mil meninas entre 15 e 19 anos. Aqui em Nova Friburgo, segundo dados do pré-natal da maternidade, no ano passado o hospital teve 27 meninas adolescentes gestantes, com idade entre 13 e 18 anos, com gravidez de alto risco. Dessa forma, além de ter uma semana dedicada ao assunto, o objetivo é trabalhar com a prevenção dentro das escolas, durante todo o ano. A gente quer atingir o maior número possível, junto à nossa população, e explicar que a gravidez na adolescência pode acontecer em qualquer família, mas que é um risco, que precisa ser feito um trabalho de pré-natal, que essa adolescente tem que ser orientada sobre o início da sua vida sexual. Muitas vezes a gravidez vem num momento complicado da família, para a carreira desse indivíduo. É muita responsabilidade cuidar e proteger uma criança e é necessário que a gente tenha esse trabalho de prevenção. Hoje, aqui nesse evento, nós trouxemos as nossas equipes, dos nossos equipamentos, o CRAS, os CRAS, o CREAS, o CREM, o LGBT, que é o nosso objetivo principal agora, é expandir os nossos serviços e atingir o maior número possível da população, para que nos conheçam, para que saibam o que ofertamos, porque é um direito de cada um deles, é gratuito. O que a gente quer hoje, o que a gente está fazendo aqui, é divulgar todos os serviços que a gente tem, é convidá-los e também ouvi-los, porque nós estamos aprimorando esses serviços, né? Estamos mudando também algumas oficinas, então o nosso objetivo é saber deles o interesse maior que eles têm no momento, para que a gente possa montar o projeto a partir do interesse deles, para que a gente possa servir melhor ao nosso público. No quadro sobre os fatos, o jornalista Márcio Madeira traz os destaques dessa semana na política friburguense. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma satisfação ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. E para poder falar nessa nossa participação de hoje, falar de uma semana que foi bastante agitada, teve bastante coisa aqui em Friburgo. A Câmara Municipal voltou às atividades, contudo, né? Na terça-feira, sessões terça-feiras foi aprovado com várias emendas, emendas elas apresentadas, incorporadas ao longo do mês de janeiro, por atuação também da comissão de amparo ao servidor, o vereador professor Pierre, que tem se tornado um relator oficial da Câmara, né? Trabalhou bastante no mês de janeiro para apresentar emendas e o código de ética do servidor foi aprovado na terça-feira com essas emendas, um projeto muito mais maduro do que aquele que foi apresentado para ser votado originalmente no dia 20 de dezembro de 2018. O mesmo aconteceu na sessão de quinta-feira com relação às OAS, as organizações sociais, né? Que era um grande desejo do Palácio Barão de Nova Friburgo entregar a administração, a maternidade do Alcertã às organizações sociais e o projeto que chegou em dezembro era realmente um assinte, era uma coisa escandalosa, até previa a área de esporte, que nem na Constituição está, né? Então, é um projeto que realmente não podia ser votado do jeito que estava, sofreu muitas emendas e foi aprovado agora na sessão de quinta-feira. A gente falou em comissão a sessão da próxima terça-feira, dia 12, uma sessão muito importante que vai definir as comissões, a composição das comissões legislativas para o exercício 2019. É bom ficar atento, sobretudo, à Comissão de Saúde, é sempre muito importante ver essas comissões. E também foi uma semana importante para o Executivo que, como a gente vem falando há muito tempo, anunciou finalmente que vai remeter para a Câmara um pedido de autorização para utilizar os recursos que eram reservados à compra do imóvel da fábrica IPU, pouco superior a 25 milhões de reais, na realização de várias obras que são, a gente pode falar abertamente, a melhor aposta que o governo tem nesse momento para tentar a sua reeleição. Então foram anunciadas várias obras, entre elas a gente pode destacar a ciclovia, ligando duas pedras ao Paissandu, a criação de uma nova praça em Olaria, duas pontes em Conselheiro Paulino. Enfim, várias matérias foram feitas a esse respeito, mas é realmente o grande pacote de obras que tem que ser fiscalizado com muita atenção, é muito dinheiro, muita licitação que tem que ser feita. Então, realmente, os órgãos de fiscalização têm que acompanhar de perto. A cidade, com certeza, vai ganhar em qualidade de vida em vários pontos, mas é, com certeza, a grande aposta que o governo tem nesse momento para tentar a sua reeleição. Acompanhe-se na semana que vem as comissões, a gente volta no nosso próximo encontro já para comentar esse assunto. Até lá, tudo de bom para vocês, vai com você, Paulinha. A gente continua acompanhando. Obrigada, Márcio, até a próxima semana. E no próximo bloco, a gente volta com as dicas da Agenda Cultural. Não saia daí! Foneia de ofertas é no Varejão da Construção. Com a maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa, como você sempre sonhou. Super ofertas nesse Carnaval do Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Forro PVC por R$ 11,90, massa corrida apenas R$ 21,90, tinta, hidronorte R$ 129,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da folia de ofertas. Caixa d'água de mil litros R$ 229,90, tijolo de vidro por apenas R$ 10,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Não perca tempo e venha correndo para a folia de ofertas do Varejão da Construção. Preço bom! O melhor do Votas Aulas é comprar o material escolar no Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca, louca! Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco. Volta às aulas com estilo. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe e Ganhe Zap arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado! Saf, seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção, levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a GESCRI. Estamos no Espaço ARP no Centro de Friburgo. Você vai se encantar. Volta às aulas, bazar opção. Se tem na sua lista, tem aqui. Tem mochila, estojo, borracha, tudo num só lugar. Papel A4, sem folhas, apenas R$ 13,99. Mochilas, a partir de R$ 19,99. Ganhe 10% de desconto para pagamento à vista. Caderno 10 matérias, apenas R$ 6,99. Kit lápis de cor Faber-Castell, 12 cores, só R$ 9,99. Tô te esperando aqui. Bazar opção, tudo em um só lugar. O ZUM TV Jornal está de volta com as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Neste sábado acontece a primeira edição do Rocky Mountain Fest. O Rocky vai se juntar ao clima tropical. Bianca Chabudé esteve com um dos organizadores e conta qual é a programação. Com uma pegada leve, solta e bem tropical, neste sábado acontecerá a primeira edição do Rocky Mountain Fest, no Clube do Xadrez. Eu tô aqui com o Caio Teixeira, um dos organizadores, que vai explicar um pouquinho melhor pra gente sobre esse evento. Caio, qual vai ser a programação pro evento neste final de semana? Bom, nesse evento a gente vai estar reunindo quatro bandas, que é a galera da Triad, que é Screamweaver, Rodina 89 e Riptide, e a banda convidada, que é a carga dupla. São duas bandas autorais e duas bandas cover. E, como ela disse, vai estar rolando aqui no xadrezinho e a programação tá fantástica. E só chegar, e é isso aí. Quem quiser participar, qual o valor do ingresso, onde pode comprar? O ingresso até amanhã de manhã, R$ 10,00. É só entrar em alguma rede social dessas bandas que eu falei. E, na hora, R$ 12,00. Então, pra fechar aí, faz o convite pro pessoal de casa estar participando com vocês dessa primeira edição do evento. Então, galera, quero ver todo mundo aqui no xadrez, nessa edição fantástica que a Triad está organizando, do Rock Mountain Fest, Festival Tropical. Quatro bandas, vai ter sorteio de camisa e tatuagem, vai estar fantástico. Estou esperando vocês. Qual o horário? A partir das quatro da tarde. Muito obrigada, Caio. Então, é isso. Paulinha, quem quiser participar, é só aparecer aqui no Clube do Xadrez a partir das quatro da tarde. Bianca Chabudé, para o Zoom TV Jornal. Zoom na Folia Carnaval 2019. Em clima de festa, neste sábado, a Unidos da Saudade recebe as escolas de samba de Nova Friburgo do Setor A. Hilary Pontes tem as informações. É isso mesmo, Paulinha. A gente já está aqui no Clima do Carnaval. E, neste sábado, acontecerá o ensaio show que reunirá diversas escolas de samba de Nova Friburgo. Hoje, eu estou aqui com o Peter Filó, que é o diretor da Unidos da Saudade. Ele vai falar um pouquinho sobre esse evento. Conta para a gente, Peter, como é que vai funcionar o evento. Neste sábado, a partir das 22 horas, na nossa quadra, vão estar recebendo todas as escolas de samba do Grupo A. Os antigos blocos de enredo, agora que são escolas de samba, numa grande festa lá na cidade da Unidos da Saudade, que a gente chama cidade do samba, de tanta alegria que corresponde à nossa quadra. A Rocha Branco vai estar de braços abertos recebendo lá, Unidos do Imperador, Globo de Ouro, Raio de Luar, Bola Branca, todos a partir das 22 horas, com a censura de 18 anos. E quais serão as atrações? Nós teremos pagode, teremos o show da bateria Treme Terra, teremos o show da rainha, e todas essas escolas vão estar apresentando as suas rainhas, as suas baterias, num grande show lá para a grande família do samba, que é a família friburguense. E precisa de ingresso para entrar? Como funciona? O ingresso é apenas 10 reais para colaborar com a Unidos da Saudade, e lembrando que a censura é de 18 anos. Então faz um convite aí bem legal para a gente, falando o local de novo, frisando a hora e tal. Nesse sábado, na quadra da saudade, a partir das 22 horas, um grande show, com a apresentação de todas as escolas de samba do Grupo A, na Unidos da Saudade, fazendo aquele ensaio show, e você é o nosso principal convidado, venha para a quadra da Unidos da Saudade, festejar junto com a gente, que o carnaval já está aí na nossa porta, vamos brincar, aproveitar o carnaval 2019. Muito obrigada, Peter. Zoom na folia, carnaval 2019, e Lady Pontes para Zoom TV Jornal. A Campesina Friburguense prepara mais uma deliciosa e tradicional feijoada neste domingo. Voltamos com a Bianca. Oi, Paula, é isso mesmo. Estou de novo com mais uma dica aí para o final de semana. Quem quiser aproveitar, no domingo, aqui na Campesina Friburguense, vai estar rolando a feijoada da Campesina. Eu estou aqui com o Carlos Magno, presidente da Campesina Friburguense, que vai trazer mais informações para a gente. Carlos, qual é o principal objetivo dessa feijoada que vai acontecer no domingo? Bom, o principal objetivo é a gente fazer esse... Estamos fazendo esse movimento já há bastante tempo, em prol dos portugueses que estão chegando no dia 1º de setembro de 2019. Então, essa feijoada vai ter um gosto muito especial, que nós estaremos recebendo o embaixador de Portugal, seletíssimo senhor Jaime Leitão. Vai participar. E quem quiser adquirir os ingressos, como é que faz? Onde podem comprar? Bom, nós estamos com poucos ingressos, entre 70 e 80, na portaria da Campesina, no domingo, a partir de meio-dia. Infelizmente, acabou, acabou, não tem jeito. E qual o valor do ingresso? O valor do ingresso é um valor popular de 15 reais, se vamos ter quentinha também, quem não conseguir ficar no salão, vai levar quentinha. E com música ao vivo. Na casa de músico, tem que ter música ao vivo. Então, reforça aí o convite para o pessoal, quem desejar participar, qual o horário, o local. Bom, feijoada da Campesina Friburguense, em prol dos portugueses que estão chegando em setembro. Domingo próximo, dia 10, a partir das 12 horas, serviremos quentinha. E temos ainda, em sobra, entre 70 e 80 ingressos que podem ser adquiridos na porta da instituição, no próprio dia. Obrigada, Maguinho. Bianca Chabudé, para o Zoom TV Jornal. Em instantes, Zoom na Folia Carnaval 2019. A TV Zoom prepara a sua nova vinheta para este carnaval. Saiba mais no próximo bloco. Nova Friburgo Mais Verde O lixo não termina quando jogamos fora. Reciclar é preciso. Reciclar é a melhor maneira de reduzir o lixo no meio ambiente. Separe e descarte corretamente o seu lixo. Ele é sua responsabilidade. Reciclando, você economiza o planeta. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite a Giga Pharma. Agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa. E com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento. Os melhores medicamentos. E uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma. Venha ser Giga. Porque cuidar de você é o que nos move. O melhor do Votas Aulas é comprar o material escolar no Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca, louca. Arabesco. Tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco. Volta às aulas com estilo. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Gain Zap arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. Saf, seu amigo de todas as horas. E a gente confere agora a previsão do tempo para o final de semana aqui em Nova Friburgo. Sábado de sol com algumas nuvens. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16, máxima de 25 graus. No domingo, a previsão se mantém a mesma. Mínima de 16, máxima de 26 graus. Zoom na Folia Carnaval 2019. A TV Zoom está a pleno vapor para as festas de Momo e vai lançar em breve sua nova vinheta de carnaval. Uma nova musa surge linda, encantadora e com muito samba no pé. Confira agora como foi toda a preparação no dia de hoje. Falta menos de um mês para uma das festas mais esperadas do país. Aqui em Nova Friburgo, o clima carnavalesco já vai tomando conta dos amantes da folia. E é claro, da TV Zoom. Esse ano, a emissora tem uma super novidade. Uma modelo da região serrana vai fazer parte da nossa vinheta e a brilhantar mais ainda a telinha da sua TV. Nesta sexta-feira, foi o dia da gravação. Pela manhã, o maquiador Gabriel Villanova deu início às produções. Depois daqui, ela vai para um outro espaço, onde ela vai concluir a maquiagem. Depois da maquiagem, aí ela vai seguir para a TV, onde ela vai se produzir e gravar a vinheta. A gente vai acompanhar cada passo. Enquanto a maquiagem era concluída, batemos um papo com o agenciador Jadler Silva. Foi ele quem selecionou a modelo para o posto de rainha do Carnaval 2019 do Zoom na Folia e contou um pouquinho sobre a produção. No primeiro momento, a gente decidiu raspar a cabeça dela, que achou que ela ficava mais fashion, né? Ficaria mais fashion. E hoje estão fazendo essa produção. O Gabriel Villanova é responsável pela beleza dela, pelo figurino dela também. Ele produziu toda a fantasia dela. E a Érica está aí, linda, 1,80m. 1,80m de muito carisma, beleza e samba no pé. Érica Santos veio diretamente de Santa Rita da Floresta, distrito de Cantagalo, para brilhar nos estúdios da TV Zoom. Com apenas 18 anos, ela mostrou para o que veio. E apesar do nervosismo, estava confiante e satisfeita com todo o glamour. Eu fiquei muito nervosa no começo, não sabia como que eu ia reagir, como que eu ia me destacar, né? E você gostou de toda essa produção? Ah, eu amei. Maravilhosa. Érica contou ainda que, para ela, sambar não é nenhuma novidade. Eu desde pequena sempre sambei, acompanhei blocos, essas coisas assim, e sempre me destaquei, né? Enquanto a vinheta não entra no ar, a gente mostra uma prévia do que está por vir, mas só um pouquinho. Para ver o resultado completo de todo esse trabalho, é só ficar ligadinho aqui, na TV Zoom. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações no aplicativo TV Zoom e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Nos vemos no resumo da semana. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Foneia de ofertas é no Varejão da Construção. Com a maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa, como você sempre sonhou. Super ofertas nesse Carnaval no Varejão da Construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Forro PVC por R$ 11,90, massa corrida apenas R$ 21,90, tinta, hidronorte R$ 129,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da folia de ofertas. Churrasqueiras, caixa d'água de mil litros R$ 229,90, tijolo de vidro por apenas R$ 10,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Não perca tempo e venha correndo para a folia de ofertas do Varejão da Construção. Preço bom! Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite a Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Gainsap arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado! SAF, seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo Mais Verde Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA.